Olá amigos da Ferax, neste vídeo será estampado uma camiseta em poliéster e uma caneca de porcelana para vocês perceberem a qualidade da nossa tinta sublimática. Será utilizado o logo e também colocaremos o logo da Ferax. Vamos arrumar direitinho aqui, colocar o logo em cima, excelente para fazer uniformes personalizados. Vamos colocar um papel craft por cima para não manchar a sublimação, a nossa estampa. Esse processo é o processo de sublimação, 200 graus a 20 segundos. Não está saindo no áudio aqui, mas quando chega nos 20 segundos ele vai apitar informando que pode levantar a tampa. Removemos a tampa e vamos ver a qualidade. Vejam que as cores ficam vivas. Essa é a tinta que nós estamos disponibilizando. Vamos colocar na caneca. Vou adicionar a corretamente. Vamos colocar na caneca. Coloquei o adesivinho. Vamos colocar na prensa. Vamos virar um pouco do lado aqui para vocês verem melhor. Vamos ver. Isso, meu irmão, basta apertar. Então, vamos lá. Pedindo a sua qualidade... Tava de peça A pan de demi-lményo Iisuuu E aí Você também gostou... Perfeito, gente